Música Olá galera, mais um vídeo aqui do canal Cachorro337 Eu sou o Rian e estamos aqui galera para mais um vídeo de CSGO no canal E galera, hoje nós vamos abrir algumas caixinhas aqui no Drake Moon, cara Drake Moon, só que hoje será de uma forma um pouco diferente, cara Hoje vai ser totalmente diferente porque hoje eu estarei depositando aqui um dinheirinho Vocês estão vendo que eu estou com 0 dólares, então vamos aqui clicar em adicionar créditos Skin deposit, eu estarei depositando duas skins, cara Eu vou depositar a minha Desert Eagle de 80 dólares e também vou depositar a minha Elite Build Que eu não uso essa arma de 12 dólares, no totalizando aí 91 dólares E por que eu estou fazendo esse vídeo, cara? Eu estou cansado de gente falando que o Drake Moon é fake Que é um site que não faz as coisas direito e tudo mais Então para provar para vocês que o Drake Moon é um site de confiança Eu estarei depositando aqui, deixa eu aceitar no celular porque senão não vai rolar Enfim galera, tem muita gente que fala que o Drake Moon é fake Que os créditos que eles me dão eu acabo ganhando coisas e vocês não ganham nada Então mano, eu vou estar testando aqui o site, cara Eu vou provar para vocês que o site é verdadeiro Inclusive se você quiser depositar aí algum dinheirinho no Drake Moon Você pode estar fazendo como eu, você clica aqui em Adicionar Créditos Deixa eu só dar um enter aqui, uma carregada, já estou com meus créditos Mas enfim, você clica aqui em Adicionar Créditos Você pode escolher ou depositar skins, que é o que eu acabei de fazer Ou você pode pagar com cartão de crédito, Paypal Também dá para pagar por dinheiro, cara Eu vou estar fazendo por skins porque é mais rápido e eu prefiro, mano Mas enfim, vamos lá Eu tenho ali galera, 91 dólares e 27 centavos Mas vamos contar só 91 dólares O que eu estou aí fazendo com 91 dólares, mano Eu vou abrir caixa, essa caixa aqui que é a Baby Drake Ela custa 10 dólares Convertendo para o valor em reais, é 30 reais Então você vai estar pagando 30 reais para abrir essa caixa E olha o tanto de skins que dá para ganhar, cara Mano, é muita skin boa E qualquer skin a partir da Headline é profite Então se for Headline, Decimeter talvez A hora, depende do estado Mas enfim, tem muita skin aqui que dá para profitar É a minha caixa preferida E eu vou retirar aqui todas as minhas skins no final do vídeo Então vamos torcer aí para a gente ter um profitão, né Lembrando que se você entrar aqui no site Clicar em Get Free Coins Ou só se logar aí pelo site mesmo, né Pelo link da descrição, o link que eu assisti Você vai estar ganhando 50 centavos de graça Só usar o código Cachorro1337 E aí a gente tem aquela brincadeira, mano Você vai abrir essa caixa Fênix de graça, lembrando E se você ganhar a Headline Mano, tira uma print e me manda no Twitter Ou aqui nos comentários E eu estarei dando uma skin para você Depostar aqui no site E retirar a sua Headline Porque se você tentar retirar a Headline Eles vão pedir para você depositar O que não pode acontecer, entendeu Porque às vezes você não tem dinheiro para depositar Então eu libero para você Só que você tem que usar o meu código e abrir essa caixa Mas enfim Sem enrolação, pessoal Vamos aqui abrir umas caixinhas, né Umas Baby Drake Não sei se eu vou abrir 9 delas Não sei, mano Não sei Vamos começar abrindo uma Só para testar a nossa sorte, cara Só para testar a nossa sorte Vamos lá ver Hyper Beast Deve ser uns 9 dólares na minha conta 9 dólares e 81 Assim, ó Viu? Não foi Profit Mas também a gente não perdeu muita coisa A gente perdeu 19 centavos É muita coisa besta, tá? É, perdemos Não foi Profit Mas também não foi tão ruim assim Vamos abrir duas agora, cara Duas agora para ver o que vem Puts, grila Meu pai amado Agora foi de doer o coração, mano Agora foi de doer o coração Porque agora Nossa, agora foi péssimo Mais uma vez aqui, mano Eu sempre tenho essa Mandimba da F5 Porque eu acho que funciona, mano Eu acho que a Mandimba da F5 funciona Então vamos tentar abrir aqui alguma coisa Desolate Space Dependendo do estado dela 10 dólares Profitamos Profitamos Tá bom Mas eu ainda estou sentindo com aquela outra vez, cara Eu ainda estou sentindo com aquela outra vez Que a gente abriu duas vezes e deu ruim Então eu vou abrir mais uma vez Eu quero aqui o Confirmed, cara Vou mandar real para vocês Eu quero aqui o Confirmed, Mel Eu quero aqui o Confirmed Depende do estado dela, cara É, perdemos um dinheirinho também Mas eu vou mantendo aqui 45 dólares, galera Quer saber, mano Quer saber, galera Ó Quatro caras Uma que o Confirmed, por favor Uma que o Confirmed, por favor, cara Uma que o Confirmed, por favor Uma que o Confirmed Hum Só as Frontside Mist vai dar bom As duas Frontside Mist deram muito bom Foram 14 dólares de lucro Agora A Cyrix não deu bom Nem a Water Elemental, cara Deixa eu ver aqui quanto eu tenho Ó Eu tenho aqui Isso daqui Que dá 59 Então A gente não está no Profit A não ser que a gente tire uma Kill Confirmed Se tirar uma Kill Confirmed Aí é Profit Então vamos abrir aqui A Baby Drake Pela última vez, manos E vamos tentar pegar Vamos torcer para ter sorte, cara Vamos torcer aí para ter um pouco de sorte O que vai vir? Ah, vai vir a Orion Só se for Factor New, por favor Factor New, por favor Factor New, por favor Minimal Wear Cara Foi quase Foi quase Mas eu vou ser louco, mano Eu não devia ter feito isso Eu deveria ter ficado, mano Eu deveria ter ficado com a USP Que 9 dólares estava bom, velho Mas vamos abrir aqui Para ver o que a gente vê A Headline Ui, a Headline Será que foi uma boa o que a gente fez? Boa Ah não, foi uma boa, cara Foi uma boa Profitamos, cara 11 dólares A caixa valeu 10 A gente ganhou mais de 11, mano Tá bom A gente ainda tem 2 bolinhos, mano 2 bolinhos O que eu vou abrir com 2 bolinhos, cara? Essa caixa aqui Que é a caixa Professional Por que eu gosto dessa caixa? Porque é uma caixa que você ganha caixa Então, tipo Eu posso ganhar aqui uma caixa de facas Uma caixa de Zap e AK-47 Que seriam as duas que iriam lucrar Então vamos tentar a sorte aqui Para ver se a gente ganha Uma caixa de AK-47 Ou a caixa de facas Que é quase impossível Mas a gente pode tentar, né? Vai vir a Zap e a AK-47, maluco Eu tô sentindo que o jogo tá pra nós, cara Agora a gente vende aqui E vai abrir uma caixa de AK-47 Aqui, ó Não Pode ser de AWP também? Pode ser de AWP também Só que eu vou abrir a JWP É, eu vou abrir a JWP, cara Mano, na moral Uma Elite Build tá bom O que que vem? Safari Mesh, mano Que isso? 10 cents, velho Ah, meu Deus do céu, mano É Não foi tão assim Vamos ver o que a gente conseguiu lucrar aqui, cara A gente conseguiu lucrar nada É assim A gente depositou 91 A gente perdeu 21 dólares Hoje Eu tive azar Eu tenho que admitir que hoje eu tive azar Mas Já aconteceu de eu depositar 10 E sair com 30 Então Depende de cada pessoa, cara Depende de pessoa por pessoa Aqui, ó Aqui chegou todas as propostas Eu vou aceitar cada uma delas, né? Pra pegar as minhas skins É... Mas fazer o que? Já que eu peguei duas AK-47 Frontside Mist Mano Se esse vídeo aqui bater 1000 likes Em menos de 24 horas No próximo vídeo Eu faço o sorteio de uma dessas AK-47 Frontside Mist Amorou? Então, manos Já sabem Pegou 1000 likes Em menos de 24 horas Pode ficar tranquilo Podem passar Podem voltar aqui no canal Que eu farei um sorteio De uma dessas skins aqui De AK-47, né? Que é a Frontside Mist Minimor Que é uma AK-47 muito bonita, cara Por sinal Tem mais duas propostas aqui, né? Que é da Desolate Space Eu nem vi qual é a qualidade Da Desolate Space, cara Deixa eu ver aqui Ela é fio de testes É É uma skin que só muda o brilho Então não dá nada E tem aqui mais uma Frontside Mist Que talvez Vão pra vocês Quero mostrar também pra vocês, galera Um sorteio que o site do Dworkmon Está fazendo Que é um sorteio Zika, mano Olha só o que eles estão sorteando 3 M4A4 Poseidon Que é a M4A4 que eu tenho 2 carambites Da água azul Sei lá Água brilhante Sei lá o que Sei lá o nome dessa carambite Que é uma carambite Assim, eu não gosto Mas é uma carambite Então tá valendo Uma medusa E 10 Glock Water Elemental Factor New Então, mano Aí na descrição vai estar o link do sorteio Você vem aqui E cumpre todos os requisitos, né Que é fazer um tweet Retweetar Coisa besta, sabe De Twitter De Facebook De visitar o site Coisa besta, cara Então aí na descrição Terão 4 links, cara O sorteio do Dworkmon O sorteio não O link do Dworkmon O sorteio do Dworkmon O Drakewing Que é o site de apostas E no link aí da descrição Você vai ganhar 500 moedas de graça Que são 500 centavos 500 centavos não Não existe 500 centavos, mano 50 centavos E também o link do DrakeLaunch Que é um site de apostar em times Então se a SK vai jogar Você aposta a sua skin na SK E dobra o valor da sua skin É uma boa, mano E é isso aí, velho Eu espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Eu fiz esse vídeo aqui Mais pra mostrar pra vocês Que o Dworkmon Não é um site fake Você viu que eu depositei Que eu retirei Embora hoje eu não ganhei profite Mas eu tenho que admitir Que eu já lucrei muito nesse site Eu não tô mentindo Eu já lucrei muito mesmo nesse site Hoje a gente perdeu 20 dólares Mas acontece E é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado Deixem um like Se inscrevam, ativem o sininho E passem aqui todos os dias Às 13 horas Para não perder nenhum vídeo Eu, Rion, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON